Neste mês da mulher que vai chegando ao fim, a gente fala da força feminina na música. Para uma dessas artistas, a cantora e compositora cearense Luisa Nobel, a arte é o espaço para enfrentar diversas formas de preconceito. Acompanhe na reportagem de Camila Lima, do Brasil de Fato. Let's burn, let's burn, let's burn, divida seu ouro. Eu não quero teu topo, eu não vim pra... Música é refúgio, seja para quem ouve ou para quem dela vive. E foi por esse caminho que Luisa Nobel, cantora, compositora e atriz cearense adentrou o universo musical. Porque foi justamente na música onde, pela primeira vez, ela percebeu que poderia ser apontada de uma maneira positiva, fora do bullying gordofóbico, racista e homofóbico, que ele perseguiu durante toda a infância e adolescência. Eu tô rindo pra não chorar, mas às vezes eu choro. Eu choro quando eu vejo os boletins, choro quando eu vejo uma propaganda de margarina na TV, eu choro quando eu não me vejo. A primeira vez que eu subi num palco mesmo foi também na escola, a convite de um dos funcionários, que também era meu amigo, Bruno. E que eu cantei pela primeira vez e eu pensei, nossa, aqui eu estou num palco em que eu estou querendo me colocar e que eu tenho domínio sobre isso. Então eu me senti muito bem e a partir disso eu parei de ter só essas características ditas negativas pra ser a cantora. Mas não só. Neste espaço, Luísa também pôde ser mais. E hoje, além de sustento, a música é uma de suas principais formas de expressão. Foi onde encontrou também o poder de sua ancestralidade e novas formas de se relacionar com o mundo à sua volta. A música representa pra mim a possibilidade de sobrevivência, de contar a minha própria história, de ser protagonista de mim, de acessar outros espaços, de vida através do dinheiro, né? Que isso é um trabalho, eu trabalho com isso, então é meu meio de vida, mas também é o jeito que eu encontrei de me comunicar com o mundo. Eu tô bem, tô bem, tô bem. Você também tá bem. Estamos bem. Lidamos com o pior. Vamos nosso melhor. Mulher, cearense, preta, gorda e artista. Como reforça orgulhosa em um de seus trabalhos intitulados Preta Punk, Luísa está há mais de 10 anos no cenário musical. Os caminhos são pautados em vivências relacionadas à aceitação do corpo, relações amorosas e reflexões enquanto mulher, colaborando para a riqueza e diversidade da música cearense. E eu acho que eu colaboro bastante com o cenário musical cearense, um cenário musical que era muito embranquecido, muito machista. Hoje, existe um movimento de mulheres na música que teve início ali em 2013, muito forte e hoje a gente tem bandas formadas exclusivamente por mulheres, grupos mistos, né? Que inclusive que trazem outros gêneros, não só o feminino e o masculino. Não seja tão ruim Se foi melhor pra você Eu não quero saber Eu quero saber Obrigado.